Eu admirava essa novinha nas antigas, agora não admiro ela, vamos antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante, pensa que é rainha, pensa que é dosado funk Mas aí mulher vou falar, tu quis curtir a farra, vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada Falou que a joia detona tudo que é essa raba, vai se brotar no balão, tô vendo a cola Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Eu admirava essa novinha nas antigas, agora não admiro ela, vamos antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante, pensa que é rainha, pensa que é dosado funk Mas aí mulher vou falar, tu quis curtir a farra, vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada Falou que a joia detona tudo que é essa raba, vai se brotar no balão, tô vendo a cola Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Bunda para, bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Bunda para, bunda para, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Bunda para, bunda para, bunda para, bunda trava, faz o movimento rebolando essa safada Pap, 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 pap